Além do Teranzi e do Vitor Bueno, outro destaque foi o chileno, na estreia do Luciano Arriagada, atacante de 20 anos. Eu falei na transmissão, logo na estreia apresentou o cartão. Nas quatro primeiras participações dele, ele tomou uma falta na primeira, depois ele fez o gol, depois ele tomou uma outra falta lá que o cara, o Léo Machado, merecia ser expulso, foi uma falta desleal, por sinal, e depois é outra falta, então foram três faltas e um gol. É, em quatro participações dele no jogo. Chegou incomodando bastante, né, Linhares? Os caras ficaram pistola, porque ele meteu um gol de letra, né? E a estreia do Arriagada vem no momento, a boa estreia, com estrela, com gol marcado, golaço de letra, vem no momento em que o Atlético tem o Pablo com cinco gols no Paranaense, artilheiro do campeonato. Vitor Roque, cinco gols no Sul-Americano, artilheiro do Sul-Americano sub-20. E ainda tem o Romulo nessa briga, nessa disputa, é claro, o Romulo voltando ainda de uma pubalgia, não apresentou ainda seu melhor futebol. É que daí o Jajá é mais pro lado, né? Mas se a gente for pensar esses quatro caras de frente, às vezes jogar um só, é bastante gente qualificada. É, o bom que o Romulo pode jogar de ponta também, né, se precisar. É, na verdade. E o Paulo Turra falou sobre essa disputa no ataque com a estreia também do Arriagada, mais uma opção pra jogar no comando do ataque do Furacão. É um belo problema, né? Isso quem sai ganhando é o grupo, é o Atlético, é o futebol, porque são jogadores de muita qualidade. O Luciano, ele já faz um tempo que ele chegou, ele não tinha sido inscrito, faz, acho que faz dez dias que ele foi inscrito. E nos treinamentos, ele me deu a confiança de hoje, não pensar duas vezes, e colocar ele. E aí tem a estrela também, que vale muito, junto com a estrela do clube, junto com o nome forte que o Atlético tem, de ser grande, a estrela dele na primeira bola, ele faz um gol, e um gol bonito, por sinal, assim. Porque ele tava no local certo, na hora certa, porque isso passa pelos treinamentos. Mas, a bola chegou no fundo, tem que entrar na área, tem que entrar na área, tem que entrar na área. Então, uma grande jogada do Canobio também. E eu, juntamente com o clube, com o time, com o Atlético, a gente fica muito feliz que a gente tem essas opções. E pronto. E aí, quem estiver melhor, na minha opinião, joga e a gente tá bem servido. Tem bastante destaque do Atlético pra gente falar, é claro. Hoje o Curitiba ainda joga, amanhã a gente vai falar tudo sobre o Atlético, tem um programa bastante especial. Vai trazer mais destaques do Furacão também. E, antes de terminar aqui a participação sobre o Furacão, já já vai ter entrevista, hein? Furacão feminina, as gurias do Furacão. Não confunda a cabeça do torcedor ouvinte do Brasil. Vamos conversar com a zagueira Nayara do time feminino do Furacão, porque o Furacão estreia na Supercopa do Brasil feminina neste sábado lá em Porto Alegre contra o Internacional.